Olá, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin Evelyn e hoje estou aqui com vocês, alunos do quinto ano, para dar aula 2 de português. No nosso roteiro de hoje vamos ver lenda, o que é uma lenda, em gramática vamos ver a diferença de onde aonde, a gente separado e a gente junto, vamos ver também, senão e senão, ao encontro de e de encontro a e a diferença de sobre e sob. Em ortografia veremos os finais em an e an, vamos lá. Bom, vocês sabem o que é uma lenda? Vamos ver agora. Bom, uma lenda é uma narrativa de fato histórico, ela está presente normalmente em comunidades e povos de tradição oral, como por exemplo os indígenas, elas fazem parte de uma cultura, a cultura indígena, por exemplo, tem muitas lendas, como isso acontece? Elas vão passando de geração em geração, normalmente está presente em comunidades ou povos ágrafos, ou seja, que não tem escrita, por isso faz parte de uma tradição oral. A lenda, ela serve para lidar com problemas universais, ou seja, essas culturas, essas comunidades e povos usam a lenda para dar explicações de como surgiram algumas coisas, e servem também para explicar fenômenos da natureza. Bom, embora as lendas estejam presentes mais em comunidades e povos de tradição oral, essas lendas, elas podem ser escritas por muitos autores para demonstrar para a gente, que não tem essa cultura, como esses povos entendem algumas coisas, como eles explicam o surgimento de algumas coisas. Aqui, por exemplo, temos a lenda do girassol. Eu vou ler e vocês acompanham a leitura comigo. Dizem que existia no céu uma estrelinha tão apaixonada pelo sol, que era a primeira a aparecer de tardinha no céu, antes que o sol se escondesse. E toda vez que o sol se punha, ela chorava lágrimas de chuva. A lua falava com a estrelinha que assim não podia ser, que estrela nasceu para brilhar de noite, para acompanhar a lua pelo céu, e que não tinha sentido este amor tão desmedido. Mas a estrelinha amava cada raio de sol como se fosse a única luz da sua vida. Esquecia até a sua própria luzinha. Um dia, ela foi falar com o rei dos ventos para pedir a sua ajuda, pois queria ficar olhando o sol, sentindo seu calor eternamente, por todos os séculos. O rei do vento, cheio de brisas, disse à estrelinha que o seu sonho era impossível, a não ser que ela abandonasse o céu e fosse morar na terra, deixando de ser estrela. A estrelinha não pensou duas vezes, virou estrela cadente e caiu na terra, em forma de uma semente. O rei dos ventos plantou esta sementinha com todo o carinho, numa terra bem macia e regou com as mais lindas chuvas da sua vida. A sementinha virou planta, cresceu sempre procurando ficar perto do sol. As suas pétalas foram se abrindo, girando devagarzinho, seguindo o giro do sol no céu, e assim ficaram pintadas de dourado da cor do sol. Então, dessa lenda que a gente leu, qual era o maior desejo da estrelinha? Vocês sabem? E quem ajudou-a a realizar seu sonho? Em que a estrelinha se transformou? E o que é uma estrela cadente? Peraí. Então, vocês sabem me responder essas perguntinhas? Então, qual era o maior desejo da estrelinha? Era ficar muito perto do sol, né? Ela gostava de cada raio do sol. E quem ajudou a realizar esse sonho? Com quem ela foi falar para ajudar ela com isso? Foi o rei dos ventos, não foi? Em que a estrelinha se transformou? Vocês lembram? Ela se transformou em uma estrela cadente, caiu na terra, virou semente, e depois nasceu com um girassol, aquela flor amarela que vai girando, acompanhando o giro do sol. E o que é uma estrela cadente? Vocês sabem? Estrela cadente, na verdade, a gente olha no céu, vê uma estrela passando assim, pensa que é uma estrela. Na verdade, é um pedaço de meteoro que brilha como se fosse uma estrela e passa na atmosfera da Terra, parecendo que está caindo aqui na Terra. Por que ela recebeu o nome de girassol? Vocês lembram? Por que? O girassol, quando nasce, ele vai girando, acompanhando o giro do sol, por isso, gira sol. As palavras tardinha, luzinha e estrelinha são diminutivos de quais palavras? Bom, tardinha vem de quê? Tarde. Luzinha, de luz. E estrelinha, de estrela, não é isso? Então, vamos ver agora algumas coisas de gramática. Vamos ver qual é a diferença de onde e aonde. Bom, temos duas frases aqui. Ele está onde deveria, na sala de leitura. E ele chegou aonde queria. Ou seja, o verbo estar, na primeira frase temos o verbo estar, não exige a preposição a. E já o verbo chegar exige a preposição a. Observe que quando a gente escreve aonde, é porque é um verbo que exige preposição a. Esse a é de preposição. Então, temos uma dica. Aonde é usado em verbos que indicam o movimento. Por exemplo, quem chega, chega a algum lugar. Entenderam? Então, vamos fazer uma atividadezinha para fixar esse conteúdo. Então, complete corretamente as frases com uma das expressões. Onde ou aonde? Não conheço o país. Ela foi. Vocês desceram. Ninguém sabe. Maria está. E levaram vocês. Completem aí rapidinho e a gente já volta para ver se vocês acertaram. Vamos lá? Vamos conferir as respostas? Então, não conheço o país. Onde ela foi? Vocês desceram aonde? Ninguém sabe onde Maria está. Aonde levaram vocês? E aí, acertaram tudo? Espero que sim. Vamos para o próximo. Agora, vamos ver a diferença de agente separado e agente junto. Bom, agente gosta de estudar. Veja que está separado. Rodrigo é agente da justiça. Bom, qual é a diferença aí? Agente separado é usado no lugar do pronome nós. Por exemplo, em vez de falar nós vamos, agente vai. Ou seja, agente separado é quando a gente substitui esse pronome nós. Agente junto é aquele que faz, que age o responsável por uma ação. Então, por exemplo, agente de saúde, agente comunitário, um agente de polícia, é alguém que faz alguma coisa, é uma função, agente. Então, vamos para uma atividade para fixar o assunto e ver se vocês compreenderam bem. Complete corretamente as frases com uma das expressões. Agente separado ou agente junto. Então, vai viajar, gosto de ver filmes de agente secreto. Meu pai é agente de viagens. Quando a gente gosta do que faz, faz com prazer. E aí, completem aí rapidinho, se é agente junto ou separado. Façam aí rapidinho e a gente já volta para conferir. Vamos conferir agora? A gente vai viajar este fim de semana. A gente, nós vamos viajar. Veja o que a gente poderia substituir. Gosto de ver filmes de agente secreto. Meu pai é agente de viagens. Quando a gente gosta do que faz, faz com prazer. Veja que aqui, a gente também poderia substituir por nós. Quando nós gostamos do que fazemos, fazemos com prazer. compreenderam bem? Então, vamos em frente. Vamos ver agora a diferença de se não e se não. Você tem que ir ao médico. Se não, não poderá tomar remédio para melhorar a gripe. Outro exemplo. Se não chover, o time de Regina vai jogar. Então, se não, do primeiro exemplo, que está junto, é uma palavra que significa do contrário, de outro modo. Veja que eu poderia falar. Você tem que ir ao médico. De outro modo, não poderá tomar remédio para melhorar a gripe. Pode substituir. Do contrário, outro modo. Esse é o significado de se não, junto. Agora, se não, separado, é uma expressão que dá ideia de condição. de hipótese. Veja, o se, ele é condicional. Se não chover, o time de Regina vai jogar. Vamos fazer aí uma atividade para ver se vocês compreenderam bem. Complete corretamente as frases com uma das expressões. Se não ou se não. Espero que não me culpes. Dê certo. Um espaço cultural deve estar a serviço da qualidade. Ninguém lhe dá o devido valor. Complete em rapidinho e a gente volta para verificar. Vamos ver agora. Espero que não me culpes se não dá certo. Veja, é condicional. Se não dá certo. Então, é separado. Um espaço cultural deve estar a serviço da qualidade. Se não ou seja, do contrário, de outro modo, ninguém lhe dá o devido valor. Tudo bem? Vamos ver agora a diferença de ao encontro de e de encontro a. Então, vamos ver os exemplos. Sua presença veio ao encontro de nossos interesses. Ou seja, significa que a presença foi bem-vinda. Ou, sua presença veio de encontro a nossos interesses. Ou seja, significa que a presença foi desagradável. Ou seja, vir ao encontro é algo favorável, agradável. Se alguém vem ao meu encontro, é algo agradável. Agora, vir de encontro é algo indesejável, dá a ideia de contrariedade. Se alguém, se eu digo uma coisa e alguém vem de encontro a mim, significa que essa pessoa está sendo contrária às minhas ideias, àquilo que eu disse. Observem bem aqui, ao encontro, de encontro. Vamos agora fazer uma atividade. Complete corretamente as fases com uma das expressões ao encontro de ou de encontro a. Os noivos subiram ao altar para ir felicidade. Infelizmente, seu projeto vai desejo da maioria. Completem aí rapidinho que está bem fácil e a gente já volta para corrigir. Vamos corrigir agora. Os noivos subiram ao altar para ir ao encontro da felicidade. É algo agradável. Infelizmente, seu projeto vai de encontro ao desejo da maioria. Ou seja, o projeto dessa pessoa é contrário àquilo que a maioria quer. É algo desagradável para a maioria. Vamos ver agora a diferença de sobre e sobre. Vamos aos exemplos. O peixe está sobre a mesa. A moeda está sob o tapete. Então, essa é bem fácil. Sobre significa em cima. Ou seja, o peixe está em cima da mesa. E sobe significa embaixo. Então, a moeda está embaixo do tapete. Vamos fazer para uma atividade que essa está bem fácil. Complete corretamente as frases com uma das expressões. Sobre ou sobe. deixei a camisa cadeira. Aí você vai completar com a expressão que significa em cima. O gato está à mesa. Complete com a expressão que significa embaixo. Não quero nada os móveis. A expressão que vai entrar aí é a que significa em cima. É perigoso quando há tempestades. Ficar árvores. aí vem a expressão que significa embaixo. Complete rapidinho. Essa está bem fácil e a gente já volta para verificar. Eu sei que vocês vão acertar tudo. Vamos conferir agora? Vamos lá. Deixei a camisa sobre a mesa aqui em cima. O gato está sob a mesa, embaixo da mesa. Não quero nada sobre os móveis, em cima dos móveis. É perigoso quando há tempestades ficar sob árvores. É perigoso ficar embaixo de árvores sem tempestades. Vamos ver agora os finais em ã e ã. Vamos ver essa diferença aí. Os habitantes dos vilarejos desnorteados fugiram para as montanhas rogando chuva, mas não havia prece que desse jeito na calamidade. Então, o verbo destacado, ou seja, fugiram, indica presente, passado ou futuro. O que vocês acham? Passado, exatamente. Aí está falando de uma coisa que já aconteceu. Então, está no passado. Fugiram. Então, imagine que os habitantes soubessem que os rios e os lagos fossem secar. E aí, vocês completem. a frase colocando o verbo fugir no tempo adequado. Então, vocês vão identificar se o verbo tem que estar no presente, no passado ou no futuro. Se o sol castigar todos os seres vivos do vilarejo, os habitantes para as montanhas, para rogar por chuva. Então, complete aí com o verbo fugir. Vejam se é no presente, no passado ou no futuro. Façam aí rapidinho. Vamos ver agora? se o sol castigar todos os seres vivos do vilarejo, os habitantes fugirão para as montanhas para rogar por chuva. Vejam, o que a gente viu no presente, fugiram, que estava no passado. E aqui, o que coube é fugirão, está no futuro. Por quê? É uma coisa que ainda pode acontecer, veja, se o sol castigar. Ou seja, é algo que ainda pode acontecer, ela não aconteceu, ela pode acontecer. nós vimos no exemplo anterior que o verbo fugir ficou fugiram, estava no passado, então terminou com an. E aqui, como está no futuro, se o sol castigar, ou seja, é uma condição, isso ainda pode acontecer, não aconteceu, aqui o verbo fugir ficou no futuro, então termina com an. Então, no passado termina com an, no futuro termina com an. Então, vamos fazer uma atividade aqui rapidinho, complete corretamente as frases com uma das expressões em parênteses. Os alunos muito calor no treino ontem, então vocês vão completar com o verbo sentir e ver qual é o tempo aí. As meninas muito se não pararem de comer, verbo cansar, eu li errado, peraí, as meninas muito se não pararem de correr, então aí vai caber o verbo cansar e vocês vão ver em que tempo ele vai ficar aí, façam aí rapidinho e a gente volta para verificar. Vamos ver agora as respostas, os alunos sentiram muito calor no treino ontem, ou seja, é passado, então termina com an, sentiram. as meninas cansarão muito se não pararem de correr, ou seja, é algo que ainda pode ocorrer, se elas não pararem de correr, elas irão cansar, então cansarão, é futuro, certinho aí? Então, o que vimos na aula de hoje? Vimos o que é uma lenda, que é uma narrativa de fato histórico, que está presente em comunidades e povos de tradição oral, ela faz parte de uma cultura e serve para explicar como surgiram algumas coisas, problemas universais e também serve para explicar os fenômenos da natureza. Vimos em gramática a diferença de onde e aonde, agora a gente sabe que aonde que tem esse a aí, a gente usa com verbos que exprimem movimento, já que esse a é de preposição. Vimos a gente separado que é a substituição do pronome nós e vimos a gente junto que é uma ação como uma função de alguém, agente comunitário, agente secreto, agente de saúde, agente de transporte. se não junto que é como se fosse de outro modo ao contrário e se não separado que é uma condição, lembra ali do se, se é uma condição. Vimos ao encontro de que é algo favorável e de encontro a que dá a ideia de algo contrário. Vimos também sobre que significa em cima e sobre que significa embaixo. Vimos de ortografia os finais que os finais em am é passado e os finais em am é futuro. Aqui estão as referências que utilizamos para esta aula, o livro utilizado é da coleção Eu Gosto Mais da IBEP e as referências das figuras utilizadas. Vocês podem ver aí os links. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e tenham aprendido bastante e até a próxima. Tchau!